Esse daqui é o mapa mundial dos animes, onde cada personagem é dono de um território. E hoje vai ser o dia que os personagens de anime vão batalhar pra ver quem vai conseguir dominar o mundo. E eu tô muito ansioso pra ver quem vai ser o vencedor. Até porque tem vários personagens de animes muito poderosos. E essa roleta vai decidir quem vai ser o primeiro personagem de anime a lutar. E no caso caiu o Deku, Izuku Midoriya. E essa flecha vai apontar o lado que o Izuku Midoriya vai fazer o seu ataque. Que no caso caiu pra baixo e na direita. Aqui está o Izuku Midoriya. E pra baixo e na direita tem o Goku. Então teremos Izuku Midoriya versus Goku no primeiro combate. Como o Deku vai atacar, eu vou estar usando o Izuku Midoriya, que é o Deku. E meu amigo Chupuku vai estar usando o Goku. E aí parceiro, você está pronto? Ah, pai, sempre nasci pronto já. Então vai, um, dois, três, valendo. Começa o primeiro duelo. Toma. Ah, isso, pai. Então você não vai fugir não, toma aí. Oxi, você está usando até o teletransporte. Então, toma. Beleza. Calma aí. Toma. One for all. Ah, eu desabilitei. Aê, eu vou ter que aumentar. Eu não estou conseguindo usar a minha fúria. Então, toma. E aí, Goku, você só está apanhando, hein. Vou ter que jogar sério, então. Nossa, cadê você jogar sério aí? Toma. Isso, não vai. Eita, cabe-me-me-ra, que isso? Goku é muito forte. Então, toma. Eu ainda não consigo me transformar. Mas, cara, eu acho que eu vou ganhar, hein. Ah, eu acho que não, pai. Ah, é? Você vai tomar agora, você só está sendo combado. Toma aí. É isso. Se você não usar poder... Eita, o Goku é muito poderoso. Não, sai de perto de mim. Ah, eu perdi, galera. E o Goku foi o vencedor no primeiro duelo. E dessa forma, o Izuku Midoriya foi derrotado. E todo esse território aqui, agora é do Goku. E agora o Goku se tornou o personagem de anime que tem o maior território mundial. E eu desafio você que está assistindo esse vídeo a comentar quem você acha que vai vencer. Eu estou apostando no Gojo, que na minha opinião é o cara que vai ser o vencedor. E vocês, estou apostando em quem? E antes de tudo, eu quero falar que minha voz está desse jeito, é porque eu estou gripado. Mas mesmo assim, eu estou gravando vídeo, porque nem a doença vai parar o Crazy 1007 de gravar vídeos. Então, bora para o próximo duelo. E agora a roleta vai decidir qual vai ser o segundo personagem a fazer o seu ataque. E no caso, o personagem que vai atacar agora é o Itadori. Ai, 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 hein. Itadori é muito forte. E agora nós vamos ver qual vai ser o lado que o Itadori vai fazer a sua investida. Que no caso, caiu para baixo e na esquerda. O Itadori está aqui no mapa mundial. Se ele for para baixo e para a esquerda, ele vai de encontro com o querido Goku. Ou seja, o Goku vai lutar pela segunda vez hoje. E no segundo duelo, teremos Itadori versus Goku. E aí, Puku, você está pronto para defender mais um round com o Goku? Claro, pai, bora. Então demorou. 1, 2, 3, valendo. Já toma esse ataque. Eita. Oh, você se transformou em Super Saiyajin já, mano. Sai de perto de mim. Nossa, já que você se transformou, vem a Sukuna. E agora eu estou lutando muito a sério, cara. E toma. Ah, eu errei meu ataque. Calma aí que eu estou voltando para a arena. Beleza, voltei para te atacar, parceiro. Toma. Oh. Ah, você é muito poderoso, cara. E toma, expansão de domínio. E aí, você está tomando dano? Ah, mano, isso aqui não é nada para mim. Certeza? Absoluto. Nossa, você está com quanto de vida? 105, pai, está tranquilo. Ah, eu estou com 230, então você não está tranquilo, não. Ih, nossa. Calma aí. Está tudo bem, hein? Eu estou muito bem. Vou te acertar esse ataque. Oi, para de me bater. Sai daqui. Nossa, o Goku é muito forte na porrada. Ih, toma. Beleza? Eu acho que... Ah, para de teleportar. Você fica me dando olé. Na porrada não dá para ir para frente com o Goku. Você é muito mais forte que eu na porrada. Opa, desviei. Você vai tomar de novo a expansão de domínio, cara. É nada. Expansão. Eita. Ah, você teleportou. Isso não vale. Ai, nossa, que miserável. Expansão de domínio. Ah, que meu Deus. Toma. Toma. Aê, o segundo round, quem venceu foi o Itadori junto com o Sukuna. Desse jeito, o Goku, que tinha o maior território mundial, foi derrotado. E agora todo esse território é do Itadori. Assim se tornando o dono da maior parte do mundo. Agora eu estou muito ansioso para o próximo duelo. E vamos ver qual vai ser o próximo personagem que vai ir para o ataque. E eu queria muito que caísse o Broly ou o Gojo. Uh, caiu o Akasa. Bem interessante. E agora vamos ver qual lado o Akasa vai lutar. Para cima. É, e um pouquinho para a esquerda. E o Akasa está aqui nessa parte do mapa. Se ele subir e for para a esquerda, ele vai de encontro com o Broly. Meu Deus, só está tendo personagem de Dragon Ball nas lutas. E agora teremos Akasa versus o Leidário Super Saiyajin, o Broly. Boa um pouco, você está pronto? Rapaz, eu vou ter que jogar sério agora. Ah, então eu quero ver. Toma, está valendo. Nossa, o Akasa é muito forte. O Akasa é muito forte. Ih, toma. Que isso, você quer vir na porrada? E o poderzinho, não tem? Então você vai tomar. Não, eu não preciso, acho que eu preciso disso. Nossa, o Akasa, que isso, seus poderes são muito fortes. Toma. Que isso. Nossa, você é muito forte. Que isso, eu não chego perto de você. Sai daqui. Nossa, isso que ele ainda nem virou Super Saiyajin. Toma. É, então você vai tomar. Nossa, o Akasa é muito mais fraco que o Broly. Agora eu vou para cima de você, você não vai escapar não. Que isso? Ó, a música. Nossa, não vou deixar. Toma. Eu não vou deixar. Que isso. Sai. Você é doido, se você virar Super Saiyajin já era para mim. Acabou. Sai daqui. Toma. Nossa, você está me acertando até se transformando. Sai, seu miserável. Toma. Que isso? Ah, a galera se transformou. Deu ruim. Sai daqui. Toma. Nossa, seu soco é muito forte. Beleza. Então toma. Toma. Ah, então vem na mão. Na mão? Com o Broly? Você quer vir na mão? Pô, você acha que eu tenho medo do Broly? Ah, vamos ver quem é que tem medo aqui. Nossa, toma aí o combo. Eu tenho medo do Broly, sim. Eu tenho medo do Broly, sim. Personagem forte. Sai de perto de mim. Ah, pode vir, papai. Não, agora. Não. Sai. Não tem como. O Broly é muito mais forte do que o Akasa. Ainda mais na forma de Super Saiyajin. E na primeira luta do Akasa, infelizmente, ele foi derrotado. E agora todo esse território pertence ao Broly. E o nosso mapa dos animes está ficando desse jeito. E agora está na hora de ver qual vai ser a próxima batalha. E agora estou muito ansioso para ver qual vai ser o próximo personagem que vai atacar. E espero do fundo do meu coração que seja o Gojou ou o Jill. E vamos ver... Jill Brando, galera. Boa. E agora vamos ver qual lado o Jill vai fazer o seu primeiro ataque. E no caso, caiu para baixo e na esquerda. O Jill se encontra nessa parte aqui do mapa. E se ele for para qualquer lugar, ele encontra o Itadori. E o próximo duelo será entre o Jill Brando versus o querido Itadori. Ó o Pucco, você está pronto? Ah, nasci, mano. Já demorou. Bora lá. Toma, está valendo. E... Está valendo já? Está. Opa. Toma. Se você vir na mãozinha, você só vai tomar, cara. Até porque... Ah... Se liga. É o que tu acha. Que isso? O meu bicho luta por mim, ó. Toma. Uou! Não falia não isso aí. Eu usei o Mega Poder. Ah, você se transformou no Sukuna. Não vai adiantar de nada, meu amigo. Toma, vai para lá. É o que a gente vai ver, então. Então você está confiante que você vai vencer. Toma. Tenho certeza. Você quer vir na mão, então? É dois contra um. É dois contra um. Vem na mão aí. Vem na mão aí. Vem na mão. Opa. Toma. Vem, você não vai fugir, não. Toma. Ai, você abriu a expansão de domínio. Nossa, agora deu ruim. E agora já era para ti, mano. Já era nada. Toma. Vem. Eita. Eu não sei o que está acontecendo, mas você deve estar ficando mais forte. Toma. Que isso? Mandei você para longe. Ah, você está atrás de mim. Você está com medo, né? Eu não estou com medo, não. Toma. Toma. Ah, você é muito forte. Meu Deus. Você é muito forte. Toma. Toma, 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 toma. Bora aqui então, ó. Eu tomo isso aqui. Toma. Tá, tem que acertar esse. Ah, eu errei. Meu Deus, você é muito forte. Ai, pai. Sai. Não, você que é forte mesmo. Sai daqui. Você é miserável. Toma, toma. Bom. Falei que na mão você não aguentaria, até porque são dois contra um. E na sua primeira luta, Gil Brando já se tornou o personagem que tem o maior território mundial, porque ele conseguiu derrotar o Itadori junto com o Sukuna. E restam apenas cinco personagens. E no final do vídeo, esse personagem aqui vai se sair como vencedor. Ai, meu Deus. Eu não sei quem é, mas eu quero muito descobrir. Agora a roleta vai decidir o próximo personagem que vai atacar. Tem poucos personagens. Todos são muito fortes e eu estou bem ansioso. Bom, vamos ver quem vai ser o próximo a lutar. E vai ser o Broly. Boa. E agora vamos ver qual vai ser o lado que o nosso querido Broly vai atacar. No caso, caiu pra cima e um pouco pra esquerda. O Broly se encontra nessa parte aqui do mapa. E subindo pra esquerda, tem o Narutinho. Então teremos Broly versus Narutinho. Meu Deus, coitado do Naruto. Bom, mas vai saber, tem alguma zebra e o Naruto acaba se tornando vencedor. Ninguém sabe. Já estou aqui com o Broly, o lendário Super Saiyajin. E o Puku vai estar usando o Naruto. E aí, Puku, você está pronto? Ah, bora. Então vai. Um, dois, três. Valendo. Já vai tomar esse ataque aqui, ó. Nossa, eu tomei o Rasengan. Que isso? Quero ver se acertar aqui. Toma. Que isso? Esse daqui? Toma. Vem até uma animação. Que isso? Toma. Olha, usando todo o meu poder. Está te dando dano? Ah, deixa comigo então que agora... Oh, você virou a raposa? Então, toma. Nossa. Bom, já que você virou a raposa, está na hora. Nossa, eu pulei e bugou a animação. Eu não estou... Você está me batendo, seu pilantra. Mas desde assim eu estou me transformando. Pode me bater à vontade. Ah, então vamos. Ai, meus clones... Meu Deus, você está soltando o clone. Você está soltando o bom de clone, seu pilantra. Você me tirou da arena. Ai. Boa, mas eu estou com bastante vida. Então, toma. Seus clones vão tomar um por um, filho. Ah, pode ficar aí com eles. Você está apanhando o próprio clone. Você não sabe nem controlar o seu clone. Esse cara aqui está contra mim. É? Toma. Aê, toma. Agora você vai tomar. Toma. Toma esse aqui. Para todo o meu poder. Meu Deus. O que é isso? Ai. Oi. Quanto de vida você está, Naruto? Ai, pai. Está tudo tranquilo por aqui ainda. Está mesmo? Pode vir. Está com medo, né? Estou com pouco. Tomou ainda. Já está em céu da arena. Vai tomar. Ah, errei. Ah. Nossa. Meu Deus. Que isso? Que isso? O Naruto venceu o Broly. Que reviravolta. Nossa senhora. E por essa ninguém esperava. Na primeira batalha do nosso Naruto Uzumaki, ele derrotou um dos adversários mais poderosos de todos. O Broly. E desse jeito, ele conquistou tudo isso de território. Eu não esperava que o Naruto tenha ganhado essa. Não botava fé. E vocês que estão assistindo esse vídeo? Algum de vocês esperava que o Naruto tenha ganhado? Porque eu não. E agora vamos parar de enrolação e vamos ver qual vai ser a próxima batalha. E o próximo personagem a sair para o ataque é o Rengoku. E agora vamos ver qual lado o Rengoku vai fazer sua primeira investida. No caso, caiu para a direita e um pouco para baixo. O Rengoku se localiza nessa parte aqui do mapa. Se ele for para a direita e para baixo, ele encontra sempre o Jill. Já estou aqui com o Rengoku e o meu amigo Pucu está com o Jill. E aí, você está pronto? Só um porra, pai. Então vai. Um, dois, três. Valendo. Toma. Tá. Eu tenho espada. Então acho que meu dano de perto vai ser forte. Ai. Você tem um stand. Toma. Mano, o Rengoku é muito bom para combar, cara. Onde você está? Isso. Ai. Você está atrás de mim? Toma. O que é isso? Derrotei. Nossa, que luta rápida. Meu Deus. É. O Rengoku venceu. E na sua primeira batalha, o Rengoku impressionou até eu. E conquistou tudo isso de território. E agora resta apenas três personagens. Gojo, Naruto e Rengoku. Quem sairá vencedor? A única coisa que eu sei é que a roleta vai decidir qual vai ser o próximo personagem que vai atacar. Eu quero muito que caia no Gojo, porque ele ainda não lutou e caiu no Rengoku. E essa flecha vai decidir o lado que o Rengoku vai atacar. Que no caso caiu para baixo e na direita. O Rengoku se localiza aqui no mapa. Para baixo e na direita, não tem ninguém. Eu acho que ele não quer lutar. Mas vamos girar isso daqui mais uma vez. E caiu um pouco para baixo e para a esquerda. Para baixo e na esquerda, caiu no território do Naruto Zumaki. E olha isso daqui. E essa vai ser a semifinal. Rengoku versus Naruto. Quem sairá vitorioso? Você está pronto, Puku? Eu vou ter que apelar agora. Ah, então demorou. Está valendo. Toma. E aí? Nossa, esse ataque é muito forte, né, cara? Nossa, eu te levei para muito longe. Eu vou voltar para a arena. Tá bom. Fica aí tomando dano para o meu fogo. Enquanto eu volto para a arena, seu paspalho. Ah, já está voltando como raposa? Então você vai tomar sua raposinha. Ih. Ah, pode vir. Nossa senhora. É muito forte o Razei Gamião. Derrotei o Naruto de qualquer jeito. Depois dessa batalha, o Rengoku eliminou o Naruto. E ele se tornou o personagem que tem o maior território mundial. E agora resta apenas dois personagens. O Rengoku, o personagem que mais lutou e que mais ganhou território. Versus o Gojou, que está tímido e ainda não lutou. Quem vocês acham que vai vencer essa luta? Gojou ou o Rengoku? Não sei, mas vamos ver quem vai atacar. E vamos girar pela última vez essa roleta. O personagem que cair vai ser o personagem que eu vou estar utilizando nesse ataque. E no caso, caiu o nosso querido Gojou. E agora teremos a luta final. Gojou versus Rengoku. Ó, os dois personagens é muito forte, Pugo. Você está pronto? Agora eu vou destruir, papo. Ai, quero ver. Então está valendo a grande final. E você já vai tomar esses ataques aqui. Então toma esse aqui. Toma. Ah, é? Toma. Head. Aqui. Nossa! Nossa! O Gojou é muito roubado. Ah, é? Isso aqui. Blue. Isso aqui não estava nos meus planos? Toma. Toma. Olha o Blue aí. Ah, você quer vir sério? Então vamos ativar os seis olhos. Ah, pode vir. Pode vir mesmo? Expansão de domínio. Melhor jogador do mundo. E agora? Purple. Nossa, o Gojou é muito bizarro de bom, galera. Eu vou voltar. Eu vou ganhar isso aqui. Eu quero ver. Você até agora não me acertou em nenhum ataque. E? Com o quê? Head. Claro que acertei. Então toma. Cadê? Ai. Tá, sua espalada é forte. Blue. É? Toma. Peraí. Nossa. Na mão eu acho que eu não aguento não. Eu vou levar você para longe. Toma. Ah, é? Está com medo? Você está aí? Fugindo do melhor. Você acha que eu estou fugindo? Vem para perto de mim. Toma, Head de novo. Agora você vai tomar o Blue. Ai. Agora você vai tomar o Purple na sua cara. O que é isso? Oh! Gojou saiu vitorioso. Não tinha como. É muito roubado. E eu vou fazer um protesto. Gojou, na sua primeira batalha, ele saiu o grande vencedor no modo dominação e dominou o mundo todo. Mas eu acho que foi meio injusto. Vou fazer uma reclamação. Gojou teve apenas uma luta. Isso não é justo. Mas se vocês quiserem a parte 2, é só vocês comentarem e deixar muito like. E até o próximo vídeo.